Galera, esse site aqui tá com uma promoção incrível, mano, headset Bluetooth com microfone, beleza, de 249 por R$19,99, mano. Então, galera, pra você garantir o seu fone, é o primeiro link da descrição, corre lá, mano, e já entra e garanta o seu, beleza? Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então, corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Entra aí e partiu, entra e partiu, mano. Corrido de um milhão, hein? Lá no aeroporto do interior, mano, partiu? Ah, partiu, partiu, bora, mano. Ô, viado, quase sentou no meu colo, hein? Calma, calma aí, rapaz, cai fora. Isso aí, Chicão, tá virando a enfermeja já, rapaz? Eu tô virando teu pai, rapaz, respeita. Ô, 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 ô. Gustavo Duarte, salve aí, Gustavo, tamo junto. Paulo Gabriel, Diniz, muito obrigado, mano. Que aí é nóis. Comi poeira. Qual foi, mano? Rapaz, esse carro aí tá um pouquinho quebrado. Comi poeira do teu carro ali. Tá um pouquinho quebrado isso aqui, né? É, pô. É, não, é que, é que, é que, não, pô. É que aquele carro ali, aquele cara ali passou por cima. Rapaz, eu fiquei sabendo que esses dois caras veio um no colo do outro, hein? Só fiquei sabendo isso, rapaz. Polo? Polo? Ô, não, ó, ó. Tá faltando uns corretinhos. Eu fiquei sabendo que você vê o cabelo de baixo dele ali, ó. Você é um frango, rapaz? Você é um frango? Aí fora, tu quer frango, rapaz? Opa. Tu quer frango, rapaz, né? Respeito. É que ele queria saber que o cabelinho era branco também, rapaz. Tá doido, rapaz. Não é de nós quem ele tá falando, não. Ele tá falando do cara do Corvette ali, ó, que veio no colo do outro. É, não é de nós, não. Não veio no colo de ninguém, não. Não veio no colo de ninguém, não, rapaz. Foi quem que falou que tava passando marcha do outro aí? Ih, rapaz, deixa eu olhar. Esse ali, ó, esse ali, ó, adora passar uma marcha. Tu adora passar marcha? Tá doido, sério mesmo? Eu adoro, rapaz. O cara quer passar marchas inteiras. Que isso, mano? Esses caras tão demais, esses caras tão demais. Que isso, que isso? Esses caras tão demais nessa parada aí, mano. Tão demais nessa parada aí. Tá mesmo, tá mesmo. Cadê, mano? Só tem dois Corvettes. Só tem dois Corvettes, só? Tá falta, tá falta na galera. Ô, Samu, 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 ó. Samu, um racha e tu. Vamos, Samu. Um racha e tu, Samu. Na moral, tinha quatro Corvettes lá, mano. Quatro ou cinco. Tinha muito mais, mano. Cadê a galera? Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Chegou mais um. Aí, ó. Vai um. Beleza, falta mais. Falta mais. Cadê o restante? Ô, já foi pro interior, já? Já. Aí, mano. Fala aí, fala aí. Você viu os outros Corvettes por aí, não? Corre. Aproveita os amigos lá, pô. Não, pô. Acho que se perdeu. Aproveita os outros que tinha. Eu vi. Chame eles aí pra entrar, pô. Não, eu chamei. Pô, mano. Na moral, ficaram pra trás. Eu acho que quebraram o carro. Alguma coisa assim, mano. Eu acho que se perderam, velho. Será, mano? Todo mundo conhece esse lugar aqui, mano. Como é que se perderam? Todo mundo conhece esse lugar aqui, velho. Né, mano? Né, mano? Esse lugar aqui é o mais furioso de racha, né? É, pô. Se não chegar, a gente vai fazer com vocês mesmo, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Não dá nada, não. O que você tá falando? Que carro você vai correr? Que aquele Corvette é desolhante, rapaz? Quem? Em que carro você vai correr? Quem? Esse cara aqui. Esse cara aqui não tem nenhum carro. É? Esse cara aqui tá... Isso que ele nem vai correr. Aí, todo mundo tem um Corvette. Ninguém tem Corvette aí, não, mano. Que Corvette lá, velho? Rapaz. O meu estragou, rapaz. Eu não tinha mecânico, trabalhando, sabe? Quem? É, mecânico. Você sabe... É, a cidade aí tá faltando... É folga hoje, pô? Não, não. Hoje é folga deles, né? Não? Achei que era folga. Folga? Não. Os mecânico? É que tá com... É, pô. Folga de mecânico. Não, é. Não é folga. Não é folga. Aqui tá sem quinta. Tá sem conseguir reforma na cidade. Esse mecânico é igual do Brasil, hein? As peças, né? As peças tá tudo faltando, né? Opa, chegou mais um Corvette aí. Eu tô em falta, rapaz. Eu tô mais um, hein? Opa! Fala aí, Magricelo. Vai ser só chai. E aí, mano? Tranquilo? Dá um pulinho aí, pô. Dá um pulinho aí, pô. É isso, mano? Você... Você tem diabetes? Você é tão magrando assim? Caralho, mano. Você é um palitão, hein? Aquele cara... 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 Esse cara é estranho, pô. Esse cara é estranho, pô. Esse cara é estranho, pô. Te puxar como assim, pô? Te puxar como assim? Puxar pelo seu cachecol aí? Ah, como que... Ih, rapaz. É, rapaz. Puxar... Te puxar como, doidão? Eu não tô entendendo o seu palavreado. É, o policial chegou. Ih, rapaz. O policial chegou a ele. Puxaram ele. Arrastaram ele pelo carro, pô. Não, esse cara... Esse cara... Esse cara aí... Eu não tô entendendo o que ele tá falando, não. É, fizeram ele puxar o carro, pô. O cara trouxe o carro nas costas, pô. O cara é... O cara é bom. Opa, policial. Tudo bom? É o estrone. Tudo bom? Vamos começar logo, então? Vamos começar esse racha aí, hein? Hoje, rapaz. Esse cara é mais diferente do mundo, esse magrinha aqui, ó. Ó, vai ser melhor de três. Melhor de três. Rapaziada, silêncio aí, mano. Silêncio aí. Vamos, vamos, vamos. Beleza? Vamos falar um pouquinho... Eita, mano. Cuidado aí. Vamos falar um pouquinho embaixo aí, porque... Pra não estourar o microfone aí, beleza? Ó. Eu vou dar a largada, beleza? Não, eu que vou dar. Eu que vou dar. Eu que vou dar. Eu que vou dar a largada. Aqui, ó. Que isso, TJ? Que isso, TJ? Vai dar, TJ? Que isso? Aqui, rapaziada. Escutem aqui, escutem aqui. Parem seus carros aqui e saiam do carro aí. Só pra eu explicar uma paradinha rapidinho pra vocês, beleza? Podem parar, podem parar. Para aí, ó. Para aí, para aí. Isso aí. Ih, vem aqui na linha. Isso aí. O Corvette Azul para aqui atrás desse aqui, ó. Seguinte, rapaziada. Vai ser, ó. Os corredores são esses daqui, né? De jaqueta vermelha, o magricelo de camisa vermelha, o de camisa florida e o de fone de ouvido ali, né? Vocês quatro. Certo? É. Certo. Pois é, rapaziada. Pois é, rapaziada. É o seguinte, mano. Vai ser melhor de três. Vai correr os quatro de vez pra, tipo, não demorar tanto, entendeu? Vai correr os quatro de vez. Os quatro de vez. Então, é o seguinte. Quem ganhar a primeira, vou deixar anotado. Aí vai correr os quatro de vez de novo. Quem ganhar a segunda, vou deixar anotado. Depois de novo a terceira. Se uma pessoa vencer duas vezes, ela já ganha o prêmio, entendeu? Ô, policial, ô, TJ, tem uma dúvida. Tipo, a gente vai lá, vai voltar, vai esperar, vai dar outra largada ou vai direto mesmo? Não. Vai dar, vai parar e esperar. Vai parar. Entendeu? Vocês vão dar uma volta, vocês vão dar uma volta e parar aqui de novo, entendeu? Vai lá no final, faz a curva, faz a curva pra esquerda e volta. Só isso. A linha de chegada é quando chega ali na estrada de chão. Tá vendo aquela parte de terra ali, ó? Ali é a linha de chegada, beleza? Quem chegar na terra primeiro, vence. Beleza? Então, parem todos os carros nessa linha aqui, mano. Nessa linha aqui mesmo, onde tá o branco e o amarelo. Parem todos os carros nessa linha aqui, ó, que a gente vai dar largada aqui, beleza? Beleza, beleza então, mano. Vou dar largada aqui, hein? Um, dois, três e já! É, rapaziada, vocês apostam em quem, hein? Eu acho que o azulzinho vai ganhar, hein? Acho que o azulzinho vai ganhar, hein? Não, aquele azul é um gordinho, pô. Rapaz, eu também sou gordo, mano. É, rapaz, tem preconceito contra o gordo, rapaz? Rapaz, você é gordo, rapaz? Eu não. Ó, o branco ganhou, o branco ganhou. Eu apostei nele mesmo, mano. Aí, o azulzinho, ó. Vamos chegar, vamos esperar a polícia aqui pra ver o árbitro, né? E aí, policial, houve alguma coisa fora da lei? O que aconteceu? O cara se batendo ali no final. Ali na curva. Ô, louco, mano. Rodaram você aí? Valeu, pô, valeu. Rodaram. Ficou laranja ali, ó. Caraca, velho, rodaram. Aê, mano. Olha, mãe, fala tudo. Eu ouvi dizer que rodaram um ou outro aí, beleza? Aham. Houve isso mesmo na corrida? Sim, ouve, ouve. Ouve. Beleza. Não vale encostar um no outro, não vale rodar. A corrida é limpa, entendeu? Se não dá pra ultrapassar... De me esporte, hein, galera? De me esporte. É, se não dá pra ultrapassar, freia. Pode crer? Mas é isso aí, mano. Vou contar de novo, segunda volta, hein? 3, 2, 1... E já! Ih, rapaz, o laranjinha ficou pra trás. Laranjinha ficou pra trás, hein, mano? É o que, rapaz, a guilhotina? É o carro dele, tá afirmaçado. Cuidado que o cara vai sair daí, vai sair daí. É, vamos ficar aqui na linha aqui de chegada aqui, mano. Pra gente ver quem vai vencer. Vai que chega um em cima do outro aí, a gente não sabe. Vamos ficar aqui na retinha aqui, ó. Só pra ver quem vai vencer. Tá ligado? Eu tô apostando no azulzinho. Eu aposto no azulzinho de novo. Vai ser o branco, ó. Pô, esse branco tá... Não, na moral. O branco ganhou. Pera aí. Esse branco, esse branco... Esse branco, calma aí, rapidinho, rapidinho. Esse branco tá fitado. Ele tá correndo demais. O branco, o branco, o branco, ele tá com alguma coisa, mano. Aham. O branco tá... Chega mais, chega mais. Pô, eu não quero dizer nada não, mas aquele cara ali tá usando nitro. Só acho, hein, mano. Ô, 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 ô você aí. Ô, ô, ô você aí de branco aí, mano. Deixa eu dar uma volta no seu carro aí. Rapidinho. Porra não, porra não. O cara tá trapacinho, eu não acho. Toda hora esse cara me trapace, tipo. Ah, primeiro eu queimei largada. Primeiro eu queimei largada. Equipado o carro não tá Não tá customizado não, tá original Aí galera O carro dele tá original O negócio que eu achei estranho Tá original Mas o negócio que eu achei estranho É que ele saiu atrasado Tá ligado E conseguiu ultrapassar todos vocês Você tá usando nitro? Não, não tem Ô policial, faz o favor Revista ele aqui, policial Revista ele aqui, policial Fazendo favor Se ele for revistado E não tiver nada, rapaziada Ele foi o vencedor Beleza? Porque ele ganhou as duas Que estranho Aquele cara lá Aquele cara passou Tipo, eu acabei de lidar no carro dele O carro dele tá original Não tá com tubo Não tá com nada Tá ligado? Tá ligado? Oi Bizarro Mano Você não Mano E aí policial Adilis aí mano E aí policial Beleza então Parabéns aí meu chegado Você foi o vencedor Entendeu? Aí mano Na moral Policial Leva esse menino aí Leva esse menino aí Policial Vambora Chega aqui Vencedor Chega aqui vencedor Vou afastar porque você sabe né mano Pra mexer com o dinheiro Você tá ligado? Pra mexer com o dinheiro é difícil Tá ligado? Aquele menininho Aquele menininho ali Eu vou te contar Ele tipo Alguém mecânico Alguém mecânico Alguém mecânico Alguém mecânico Caraca ele não para Não para Não para Nem a pau mano Eita caramba Calma aí Aí valeu Parabéns aí pela corrida Venceu as duas Invicto Na hora Na hora que eu saí ali Na hora que eu saí ali Eu comecei a pegar o vácuo Entendi Entendi Mas não tem vácuo não Tem vácuo não Você acha que tem vácuo aqui? Tem vácuo Entendi Entendi Mas tá de boa Tá de boa Mano Parabéns aí Aproveita o seu dinheiro aí Viu Até o próximo evento E até a próxima corrida Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON